O ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, completa hoje quatro anos detido na África do Sul. O seu desejo era celebrar a virada do ano em Dubai, mas lhe veio a ser encurtado a rota num dia como este, por seu envolvimento no maior escândalo financeiro do país, quando fazia escala para a Ásia. A Procuradoria-Geral da República tem perdido inúmeras batalhas neste processo em que os Estados Unidos da América exigem a extradição de Chang para aquele país, pois Chang é considerado peça-chave no processo de contratação das dívidas ocultas de mais de 2 bilhões de dólares norte-americanos. Segundo o advogado Elísio de Sousa, citado pela TV Miró, todo o que foi feito pela Procuradoria-Geral da República foi convista a trazer Manuel Chang a Maputo e pode não resultar devido à forte ligação da política de extradição entre África do Sul e Estados Unidos da América. Por outro lado, o docente universitário e advogado Vitor da Fonseca diz que este movimento de tentativa em ter Manuel Chang no país visa o esquecimento do processo por incluir vários nomes sonantes. Já há quatro anos no estabelecimento penitenciário na África do Sul, e caso seja extraditado, os quatro anos em que está detido naquele país podem não entrar nas contas de penas prisionais do sistema judicial dos Estados Unidos da América e de Moçambique. Obrigado. 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 Obrigado.